O governo cabo-verdiano quer alcançar um aumento de 50% nos nove anos de salário mínimo no país. Se não houver sobressaltos, o orçamento de Estado de 2024 vai levá-lo para cima do equivalente a 140 euros e no ano seguinte ficará perto dos 155. Há uma equipa que foi criada, que integra o governo, integra as câmaras de comércio, e os sindicatos. Vamos trabalhar as medidas, os impactos em termos de aumento, as compensações, as contrapartidas, mas o que nós queremos é, nos próximos anos, atingir em conjunto a solução para permitir que tenhamos uma uniformização e chegar aos 7 mil escuros, que seria um crescimento de mais de 50% ao nível do salário mínimo desde 2015, o que é algo extraordinário do ponto de vista da evolução do salário mínimo. O orçamento de Estado de 2024 em Cabo Verde cresce 10% em relação ao deste ano e prevê uma expansão da economia da ordem dos 4,7%. Uma previsão que coloca Cabo Verde a crescer acima da média mundial de 3%. E esta previsão até podia ser mais otimista, mas o contexto ainda tem muitas incertezas. A evolução da guerra na Ucrânia, portanto, ninguém sabe qual vai ser a profundidade em termos das consequências desta guerra para o mundo, para a África e para Cabo Verde, seja em termos financeiros, orçamentais, seja também em termos geopolíticos. Em segundo lugar, enfrentamos uma crise climática profunda a nível mundial com impacto direto no continente africano e em Cabo Verde. Depois de entrega ao Parlamento, a proposta de orçamento de Estado para 2024 vai aguardar agendamento para discussão no hemiciclo da Assembleia Nacional em que o movimento para a democracia tem maioria. Legenda Adriana Zanotto